Falta menos de uma semana para o desligamento do sistema analógico de TV na Baixada Santista. O prazo que termina dia 29 não vai ser prorrogado. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo a gerente da organização não governamental, Seja Digital, Gabriela Oliveira. A ONG foi criada por determinação da Anatel para dar suporte e fazer a migração para o sinal digital. Gabriela, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Caderno Regional. Vamos fazer uma atualização dos números, não é, Gabriela? Quantos kits estavam disponíveis para a população, que são ligados a algum programa do governo federal? E quantos já foram efetivamente entregues? A gente teve disponível para a população 144 mil kits, mais de 95 mil kits já foram entregues. Então muita gente já está com a casa digitalizada com kit gratuito. Quem ainda não retirou, quem pode retirar e o que tem que fazer para poder retirar esses kits? Ou receber, nem retira, recebe se quiser. Os nossos canais ainda estão disponíveis, então telefone 147, o site seja digital.com.br barra kit, em que a pessoa consulta e já agenda retirada. Está aí o marco do desligamento no dia 29, mas a gente já pede para toda a população estar preparada, desde agora os canais já estão disponíveis, os canais digitais. Depois do dia 29 a gente ainda continua com a operação de distribuição dos kits gratuitos, mas quanto antes a população se preparar melhor, porque dia 29 desliga os canais analógicos. Que é quarta-feira da semana que vem, né, Gabriela? Chegou. E aí não tem mais história, né? Quarta-feira que vem o sinal analógico sai do ar. Vocês vão intensificar o processo de divulgação agora, nesses últimos dias, Gabriela, ou não? Não é necessário, porque até a maior parte da população já se dirigiu aos pontos de retirada, já fez o contato com a gente, então outubro foi o nosso pico. Novembro a gente já teve uma queda aí no contato das pessoas, porque a maior parte que precisava do kit gratuito, ou seja, que não tinha, né, nenhuma solução para se digitalizar, não estava, não tem TV a cabo, não tem parabólica, já entrou em contato com a gente, já retirou e já instalou. Quem não tem direito a receber esse kit, encontra facilmente no mercado esse kit, não é, Gabriela? Isso, o comércio está fazendo várias promoções, a Seja Digital, inclusive, faz o feirão do varejo, então a parceria com as câmaras de dirigentes lojistas de Praia Grande, Guarujá, a gente fez algumas promoções, né, ativação de algumas lojas que têm a nossa identidade, mas todo o comércio está preparado. Então, se por acaso, nessa reta final, você ainda não está com a TV digital, se você ainda está vendo o azinho lá no canto, se dirige ao comércio, pesquise as promoções, porque é o último fim de semana. Aproveita a Black Friday, né, agora, sexta-feira, já compra uma TV nova, que já vem com conversor, já está pronta, não é, Gabriela? O que vem nesse kit que é entregue para essas pessoas? O kit vem antena digital, o conversor, todos os cabeamentos, o controle remoto e a pilha, o kit vem completo para a pessoa chegar em casa, instalar, programar a TV e já ver no sinal digital, que é bem mais bonito. A única coisa que vocês não fazem é instalar. A gente ainda ajuda, se precisar. Mas, de preferência, a família que retira, depois instala, porque também não tem segredo nenhum, não é, Gabriela? A instalação é simples e fácil, não é? Isso, é bem simples. O nosso foco de ajuda é mais para as pessoas com baixa mobilidade, idosos, então, se tiver alguma dificuldade, os nossos mobilizadores comunitários ainda estão aí nos bairros, deixa os seus contatos que a gente entra em contato contigo. O desligamento é no dia 29, quarta-feira da semana que vem, como a gente já falou, e depois do desligamento, o que acontece? Quer dizer, vocês continuam dando algum tipo de informação, de apoio para as pessoas em relação ao sistema que foi desligado, Gabriela? Depois do desligamento, depois do dia 29, continua a nossa operação, então a pessoa ainda pode ligar no 47, ainda pode acessar o site, principalmente ligar no 47, porque se a pessoa não se adequou até o dia 29, tem um senso de urgência, mais ainda, dela ligar no 47 e saber o que ela tem que fazer. E aí os nossos pontos de retirada continuam disponíveis, então a pessoa que tem direito ao kit gratuito, é participante de algum programa social, do governo federal, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e por algum acaso não conseguiu se adequar até o momento, ainda pode entrar em contato com a gente, agendar a retirada do kit gratuito e ir lá retirar. Bom, ontem teve o desligamento, a gente estava comentando aqui, no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte, não é? E eu percebi lá na matéria que eu vi na televisão que no canal analógico fica uma informação do Ministério das Comunicações, isso vai acontecer aqui também, provavelmente, não é? Vai acontecer aqui. Quer dizer, quando a pessoa for acessar lá o canal analógico, vai estar uma informação para ele. Falando que esse canal não está mais disponível, é o novo momento da televisão brasileira, né? Então a TV brasileira aqui na Baixada Santista passa a ser digital, eu falo na Baixada Santista porque esse processo vai acontecer no Brasil inteiro, mas ele é gradual. Então a gente faz isso gradualmente junto à população, para não pegar ninguém surpresa. Por isso que foi feito um extenso trabalho aqui na Baixada Santista, foram quatro, cinco meses aí de correria junto à população, para nesse momento a gente fazer o desligamento com muita tranquilidade. Bom, a expectativa agora é quarta-feira para desligar e ver o que vai acontecer. E para quem ainda não teve acesso à qualidade do canal digital, vai realmente se surpreender porque é muita diferença, né, Gabriela? É, pessoal. Para quem está acostumado com sinal analógico, aí passa para o digital, é muita diferença realmente. O pessoal está muito feliz com a qualidade de Santa Cecília, falou que agora dá para ver o carnaval melhor. É, o pessoal gosta de assistir o carnaval, é verdade. Gabriela, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.